Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. O meu nome é Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é Alien Romulus, o sétimo filme da saga Alien, o nono com esse bichão vindo do espaço que a gente aprendeu a amar lá desde os anos 70. Antes da gente começar a falar sobre o novo filme da saga Alien, é importante solicitar para você que está nos ouvindo no seu podcast, no seu agregador favorito, que dê cinco estrelas para o Papo de Cinema. Isso é muito importante para a gente, é rápido, fácil, mas ajuda a gente para caramba porque vai valorizar o nosso trabalho, vai fazer com que o nosso trabalho chegue para mais pessoas. Vitor, Alien Romulus. Antes da gente falar especificamente do filme, eu acho que é legal a gente contextualizar o nosso espectador e o nosso ouvinte em relação à saga Alien. Como eu falei, é o sétimo filme do Alien, mas o Alien já lutou com o Predador em duas oportunidades, então são nove filmes em que o personagem aparece. E a gente pode dizer que lá desde Alien, O Oitavo Passageiro, o filme dirigido pelo Ridley Scott, a gente tem um novo vilão muito forte no cinema hollywoodiano, que é esse alienígena, esse xenomorfo. A gente adora falar xenomorfo, porque aí parece que a gente entende para caramba. Eu acho que ele simboliza muito bem o encontro da ficção científica com o horror no cinema. Foi lá em 79 que isso começou e o Ridley Scott conseguiu aliar muito bem essa ideia de horror e ficção científica comercial junto de uma narrativa também muito própria. E a partir dali as coisas foram acontecendo. Eu acho que é uma saga que, se vocês forem ver ali os números, e tem esses números na saga Alien, por exemplo, que é uma matéria, um artigo feito lá no Papo de Cinema, você vai ver que talvez não seja das mais lucrativas de todas, mas tem um personagem, como disse o Marcelo, capaz de angariar cada vez mais fãs. Então nós temos já pelo menos umas três gerações de fãs da saga Alien. Tanto tu, né, Marcelo, ou pessoas até mais velhas que tu gostam do Alien, e até, por exemplo, meu irmão mais novo, que tem ali seus vinte e pouquinhos, também gosta muito do personagem. Tem essa peculiaridade, né, porque ele já é o nono filme dessa saga, e todos eles meio que se encaixam de formas diferentes. Então, você que quer saber como esses filmes devem ser assistidos, também tem uma matéria lá no Papo de Cinema, feita semana passada, que é sobre a ordem cronológica de Alien. Porque não é tão fácil quanto parece, não é só começar ele lá, vamos assistir de 79, depois de 86, depois de 93, não é assim. Eles meio que vão, eles vão se acavalando. Primeiro tu assiste um, depois assiste o outro. E o Alien Romulus, ele é, Marcelo, isso aí é pra quebrar a cabeça de quem quer entrar pela primeira vez na saga, né? O Alien Romulus, ele é logo depois de Oitavo Passageiro, ou seja, ele é entre o filme de 79 e Aliens, o Resgate, de 86. E, pasme, ele é um filme que não compromete muito nessas histórias. Ele se encaixou bem assistindo ao Alien Romulus, Marcelo, eu me lembrei do Rogue One do Star Wars. Porque ele se encaixa muito bem e funciona, né? Não tira e nem coloca muitas informações nessa saga que já está estabelecida. E é interessante a gente pensar, né? Antes, e construindo um pouquinho esse legado. Primeiro que você já viu que no Papo de Cinema tem muita coisa sobre a saga Alien, né? E eu acho que essa matéria, inclusive matéria que o Victor fez, que é uma matéria que situa cronologicamente as histórias, é muito interessante porque você pode assistir aos filmes da maneira como eles foram lançados e você também pode fazer uma jornada cronológica, né? Começando lá nos primeiros filmes, né? Que não necessariamente é o Alien Oitavo Passageiro, não é. Mas a gente não vai dar muito spoiler da matéria, você vai ter que ir lá no Papo de Cinema para conferir essa matéria. Agora, a saga Alien, né, Victor, tem uma peculiaridade que eu acho muito interessante. O Ridley Scott, quando dirigiu Alien lá nos anos 70, ele não era nem de longe um grande cineasta já respeitado. Tanto que, posteriormente, ele dirigiria Blade Runner, que também foi um filme que não pegou de cara, né? Então, assim, quando a gente olha para trás, a gente pensa, nossa, assistindo Alien Oitavo Passageiro, que é um filme pelo qual eu sou apaixonado, o Ridley Scott já demonstrava ser um cineasta fadado à grandeza, né? E, ao longo do tempo, especialmente ali, né, logo depois que o filme foi lançado, a gente teve, dando sequência à saga Alien, nada mais, nada menos do que James Cameron, né? Num filme que tem um tom completamente diferente do Alien Oitavo Passageiro. O Aliens, o Resgate é um filme muito mais de aventura, de ação, em que, de fato, a Ripley, a personagem icônica da Sigourney Weaver, se torna uma aventureira, assim, pau a pau, quase com Indiana Jones no espaço, ao ponto de lutar com uma armadura metálica, uma coisa muito louca. Aliás, tem gente que gosta muito mais do segundo filme do que do primeiro. Eu não me incluo nesse rol. Só nesse parêntese, né? Olha como a gente vai detectando padrões, principalmente na década de 80. A gente fez, recentemente, um episódio especial sobre Mad Max, aconteceu a mesma coisa. O cara se torna um fodão a partir da sequência, o personagem do Mel Gibson. A própria Sarah Connor, que o James Cameron também fez a sequência, do Exterminador Futuro, ela se torna, deixa de ser só uma fugitiva, no segundo filme. E a Sigourney Weaver, a Ellen Ripley, né? O personagem da Sigourney, como tu disse, ela se torna uma aventureira, se torna uma guerreira, de fato, no segundo filme. Então, a gente vai detectando padrões da época, né? Perfeito. E depois a gente vai ter, na sequência, a saga Alien foi sendo confiada a cineastas que eram cineastas muito promissores, mas que ainda não tinham uma carreira consolidada. O terceiro filme, o Alien 3, é dirigido pelo David Fincher, né? Que viria também a ser um cineasta de primeira prateleira em Hollywood. Aliás, o Alien 3, provavelmente, é o mais sombrio de todos os filmes, é o que menos se importa com a ideia de apresentar um final feliz, conciliatório. Aliás, tem um final bastante sombrio. O quarto filme é um filme muito polêmico, o Alien, a ressurreição, mas também dirigido por um cineasta que estava em ascensão na época, que é o Jean-Pierre Genet, que ficaria mundialmente conhecido por dirigir Amélie Polan, que é o filme mais popular, o mais famoso dele, enfim. E é um filme muito interessante, embora seja um filme que distoe em muitas coisas dos filmes anteriores, mas o bacana é que, assim, o próprio Ridley Scott... O cara dirigiu a Amélie Polan e o Alien. Então, você é um cara que joga em todas as posições. Não, e é curioso, o Ridley Scott vai retomar a saga só em 2012, com o Prometeus, que era um filme que Prometeus prometia. Mas não cumpriu. Prometeus, mas não cumpriu. Prometeus, mas não cumpriu. Embora não ache o filme descartável, não, mas ele... A intenção desse filme é expandir a mitologia alien para uma coisa além daquelas aventuras pontuais que acontecem no espaço num jogo de gato e rato, dos humanos fugindo dos alienígenas. E aí, a gente... É interessante que a gente vai ter depois, em 2017, o Alien Covenant, que esse, sim, passou meio batido, a galera não gostou muito, até a gente chegar no Alien Romulus, que é esse filme dirigido pelo Fede Alvarez. Aliás, aqui a gente é a América do Sul, vamos lembrar que o Fede Alvarez é o Uruguai, o Brasil. Uruguai no más. No más. Aliás, Mercosul é... Somos nosotros no Mercosul. E como é que o Fede Alvarez chegou a Hollywood, Vitor? Porque a gente... Tu tava falando sobre padrão, eu acho interessante a gente pensar nisso, né? O Fede Alvarez também se encaixa nesse padrão de um cineasta que começa a dirigir sequências de filmes icônicos pra tentar encontrar o seu espaço em Hollywood, né? O primeiro filme que deixou ele famoso foi o curta-metragem Panic Attack. E tem esse filme disponível na internet pra quem quiser assistir, que é um filme de ficção científica onde os alienígenas estão atacando a cidade de Montevidéu. E ele, independente de parecer verossímil ou não, ele tem a carga suficiente pra que a gente sinta que aquele curta-metragem tem um poder, né? Ele tem uma capacidade daqueles curta-metragens que viralizam na internet. Tu sabe quando o sucesso foi feito com curta-metragem não é premiações e festivais, né? É quando ele viraliza na internet. Porque ele é fácil de subir, né? Ele pode ser assistido em qualquer rede social. E ali deu super certo. E depois ele foi apadrinhado pelo Sam Raimi e ele fez A Morte do Demônio, né? Sequência de Evil Dead. Que muita gente não gosta muito desse filme. Mas há de se dizer que é um filme bem assustador. Ou pelo menos tem as jumpscares necessárias pra que a gente saia do cinema olhando pras esquinas assim pra ver se não vai vir nenhum demônio te atacar no pescoço, né? Mas é um filme que assusta bastante. E ele fez depois O Homem nas Trevas 1 e 2 que eu gosto mais do primeiro. mas é um filme que é interessante também. Tem muitas coisas ali que valem muito a pena. Eu acho que muita gente assistiu esse filme e eles foram bem populares nos últimos anos. Depois ele fez Millennium A Garota na Teia de Aranha que era uma sequência do Millennium que teve filme dirigido pelo David Fincher. Ó as conexões! Ó as conexões! É... No... A Garota na Teia da Aranha era protagonizada pela Claire Foy que vinha do grande sucesso de The Crown da série The Crown que ela interpretou a Rainha Elizabeth nas primeiras duas temporadas. E aqui começou a se colocar em cheque o Pé de Alvarez porque esse Millennium é chato pra dedéu! Então assim... Aí... Beleza! Mas de novo, né? Ele tinha feito o reboot do A Morte do Demônio ou seja, tinha se aproveitado uma franquia que já existia ele faz A Garota na Teia de Aranha de novo incorrendo nisso e aí depois ele vai fazer não o satisfeito em cutucar os fãs de franquias já estabelecidas ele vai fazer em 2022 O Massacre da Serra Elétrica O Retorno de Leatherface que é um filme também que não bombou tanto quanto poderia um filme que algumas pessoas gostaram mas a maioria dos fãs do Leatherface do Massacre da Serra Elétrica não acharam lá a grande coisa e quando foi anunciado que ele tiraria de novo das mãos do Ridley Scott a saga Alien que ele seria um novo diretor fora do âmbito do Ridley Scott que continua como produtor do filme a dirigir muita gente torceu o nariz será que esse cara vai conseguir fazer um Alien porque antes se eu não me engano quem estava já desenhando para fazer um Alien era o Neil Blue Camp o diretor do Distrito 9 que vamos combinar que depois tá certo que tá beleza depois do Distrito 9 ele não tem mais nada o Elision é legalzinho o Elision é legalzinho porque tem o Wagner Moura não mas perto do Chape perto do Chape outro que tá aqui mas aí que tá tu vê como eles são contemporâneos que os dois curtem essas histórias sim e assim quando o projeto do Neil Blue Camp naufragou e ele tentou muito porque ele tentou jogar na internet que ele tinha os desenhos conceituais e tudo mais o projeto do Fede Alvarez ganhou corpo o Alan Romulus ganhou o corpo durante um tempo a gente não sabia do que o filme tratava e na verdade ele vai falar sobre uma personagem que é interpretada pela Kylie Spenny que mora eu acho aliás esse começo muito interessante a gente vai falar mais especificamente sobre o filme na segunda parte mas só pra dar um breve resumo ela mora num planeta numa colônia exploratória e ela recebe a proposta de um grupo de amigos de tentar tomar uma uma estação espacial que está à deriva um rebocador um rebocador o Victor sabe ele viu depois ele sabe todos ele sabe todos os detalhes pegar esse rebocador e entrar numa câmera entrar numa câmera criogênica pra ir né pra um outro planeta que ficar a nove anos luz daquele que é um planeta onde eles poderiam vislumbrar o sol só que o Fred Alvarez começa o filme mostrando que numa estação espacial num rebocador os caras puxaram lá um um fóssil de um xenomórfico e daí tu pensou assim deixa eu somar Lé com Cré se esse rebocador está inabitado se ele está largado ninguém largaria um rebocador à toa então quer dizer que o Ali deve ter tocado fogo na Babilônia dentro do negócio ou seja pra esses personagens chegarem até esse veículo que pode ser uma esperança de futuro a gente já está antecipadamente prevendo de que eles vão chegar numa armadilha né fuja Bino é uma cilada e eles vão fugir como a gente já está entrando no filme é bom já chamar um intervalinho pra daqui a pouco no segundo bloco aí sim falar mais especificamente sobre Alan Romulus lembrando que free spoilers né vai ter spoiler pra caramba fica ligado uma mensagem muito importante que a gente tem aí e daqui a pouco a gente está de volta Olá pessoal aqui é Robledo Milani editor-chefe do Papo de Cinema e você está acompanhando o nosso podcast agora estamos dando uma respirada na conversa não apenas para retomar o fôlego mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu sabia? pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e de discussão como também negociar conosco inserções comerciais divulgando o seu produto evento filme ou marca fala com a gente manda um alô por aqui por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe estamos no Instagram no Twitter e no Facebook ou mesmo lá no site pelo nosso e-mail papodecinema arroba papodecinema.com.br estamos esperando pelo seu contato viu? tenho certeza de que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso bora lá? estamos de volta para o segundo bloco deste podcast especial Alien Romulus e dando continuidade que a gente estava conversando no final do primeiro bloco e é engraçado né Marcelo tu falou da colônia essa colônia que é tão explorada em Alien Romulus é de lá que saem os personagens da Kailin Spenny da Isabela Mercê ele não tinha aparecido nem no primeiro e nem no segundo filme mas agora de fato ela parece mas é citado em Alien Resgate bem no início ó a colônia aqui é um local mas não tem ninguém ali só mostra a colônia é aliás o filme do Fede Alvarez é um ele talvez ele se insira dentro de uma de uma tendência muito contemporânea né Vitor que é de dar sequência às as franquias né franquias que são muito famosas sempre fazendo menção aos filmes anteriores e aí eu particularmente né a gente tem crítica crítica desse que você fala lá no papo de cinema do Alien Romulus mas eu acho que o Fede Alvarez faz isso um pouco como uma muleta um pouco demais como muleta né porque primeiro de tudo eu acho que ele faz uma coisa que é interessante no filme que é retomar a ideia básica do Alien oitavo passageiro né que é de tirar um pouco até essa complexidade de vista e mostrar o seguinte nós temos personagens que estão numa nave tem um capiroto a solta esse organismo desse capiroto ele é perfeito então derrotar esse capiroto é muito difícil dentro de uma ideia labiríntica né que a gente tem uma nave que é toda labiríntica e que é escura e que pra completar os personagens não conhecem porque eles não conhecem a fundo essa nave e o Fede Alvarez vai fazer sempre referências né conexões que são perfeitamente normais com outros pontos da saga Alien mas em alguns momentos eu fico com a sensação se ele não tá tentando refilmar o Alien oitavo passageiro ou se ele tá tentando dar uma sequência mais orgânica a essa saga lembrando que como o Victor falou no primeiro bloco ele é uma sequência do primeiro Alien do Alien oitavo passageiro então assim ele seria uma sequência em tom mais condizente até do que o filme do James Cameron né a nostalgia faz o check porque é bem como tu disse muitas coisas ali são até repetidas o início do filme é o mesmo bom vamos repetir essa galera esses novos personagens eles voltam pro mesmo lugar pro mesmo rebocador do primeiro filme como o Marcelo bem lembrou então obviamente que todos os elementos nostálgicos vão estar ali porque eles vão nós como espectadores o protagonista os protagonistas vão ver aquilo pela primeira vez mas nós como espectadores a gente tá revendo tudo que a gente já viu em Alien oitavo passageiro e isso que tu falou Marcelo de que parece que o Fede que o Fede Alvarez tá tentando refazer o filme ah é Fede que fala a gente tá falando Fede é Fede é verdade o castelhano do Victor é muito melhor mas é que tá Marcelo eu entendo isso que tu tá dizendo de tentar refilmar porque tem muitas coisas que ele faz igual o filme por exemplo ele começa lá na nave e daí dá aquela aquela a iniciativa a ação do monitor muito rápido como é em Alien oitavo passageiro tem um alerta ali muitas coisas são iguais agora tem outras coisas que ele tentou resgatar e que tu vê que desivelmente não funciona o personagem do Ian Rome retorna nesse Alien Romulus mas como Victor se o Ian Rome já morreu pois é que tá eu tava conversando com o Robledo antes alguém tem que assinar isso ele volta lá com a captura de movimentos ou seja tem um ator ali cheio daquelas bolinhas e daí eles colocam a cara do Ian Rome primeiro que o Ian Rome foi derretido ele é um android ele foi derretido no primeiro filme então eu não sei como é que ele tava derretido pela metade lá no Alien Romulus e segundo quem é o parente que assina pro cara voltar aqui ó já deixo aqui de antemão eu não morri ainda mas eu não permito que assinem por mim pra que eu volte a trabalhar em CGI no Papo de Cinema eu não aceito isso eu não vou voltar o podcast só com a minha cara em computação gráfica já tá avisado o Mauro sabe que o contrato de trabalho que ele assinou consta essas possibilidades de IA e quando ele morrer ele não vai ter o que assinar porque vai tá morto e a gente vai fazer o Vitinho voltar com uma tecnologia o Vitinho a gente vai fazer mas a gente vai manter o corte da barba tudo porque a imagem vai ser fidedigna ele tentou fazer essas conexões muitas deram certo só que algumas não funcionam e visivelmente não funcionam todo mundo sabia que esse personagem tinha derretido e daí como é que ele volta metade derretido metade não derretido outra coisa que é difícil e a gente vai falar mais pra frente que é essa coisa de tu ficar entrecortando a saga com novos filmes porque o Alien ele tem uma locomoção ele tem um jeito de agir no primeiro filme e ele evolui drasticamente e não seria diferente nesses mais de 40 anos pra Alien Romulus só que como esse filme tá entrecortado entre o primeiro e o segundo filme como é que ele volta a ser mais vagaroso em Alien O Resgate entende? então isso vai eu acho que deixando um pouco conturbado sabe a sequência cronológica dos filmes tu entende o que eu quero dizer Marcelo? claro claro eu acho sim não é isso é da sequência e uma vez que tu situa cronologicamente lembrando que lá no Papo de Cinema tem o artigo pra você saber em qual ordem os filmes devem ser vistos se você quiser ter uma experiência o podcast tá indo pra um lado que só o nerd muito nerd vai chegar até o final mas a gente vai voltar porque a gente quer todo tipo de público a gente quer você aí que também não é um cabeçudo de Alien Oitavo Passageiro e nem de Alien Romulus e tudo mais até porque eu acho que falando especificamente do filme ele entra dentro dessa tendência eu ia dizer tradição mas não é tradição uma tendência lá na frente a gente vai dizer que é uma tradição mas é uma tendência dos requels que é a sequência que parece um reboot que parece uma refilmagem porque na verdade é isso tu não dá uma sequência tanto que a gente tem cenas que são reproduzidas pelo Fede Alvarez como o Alien chegando assim do lado da personagem feminina e aí falando especificamente da personagem feminina eu particularmente acho que algumas coisas no filme não funcionam eu até tentei expressar um pouquinho isso lá na crítica que tá no ar no Papo de Cinema uma é o fato de que eu acho o começo muito interessante aquela ideia de uma personagem proletária que tá sendo explorada e que ela acha que chegou as horas necessárias pra ir embora e aí só que na verdade não é ela que escreve as regras as regras são escritas pelos poderosos então eu chego lá e digo assim tu vai ter que trabalhar mais cinco anos ao longo do filme o fato de essa mulher ser uma sobrevivente o fato de essa mulher ser alguém que penou pra chegar até ali não é ressaltado e eu acho que em parte por conta da maneira como o roteiro apresenta a personagem como não dá subsídios pra personagem também ter muito mais densidade emocional e psicológica e também por conta da interpretação da Kylene Spenny que é uma atriz que herda um fardo muito difícil porque a Ellen Ripley a personagem da Sigourney Weaver é uma das grandes personagens femininas de aventura de Hollywood ela criou todo um rastro de personagens femininas que se reportam a ela então eu sei que o fardo que recai sobre os ombros da Kylene Spenny é muito grande que é ser a figura feminina adiante do Alien e eu acho que ela não dá conta disso porque ela é uma atriz com pouca intensidade dramática diferente da Sigourney Weaver que nos convencia como lutadora como líder eu acho que a Kylene Spenny não faz isso e também e aí pra encerrar as minhas reprimendas iniciais eu acho que tem um problema que os personagens coadjuvantes são muito mal desenhados eles só existem pra morrer a não ser o Android o Andy interpretado muito bem pelo David Johnson que é um personagem de fato interessante que tem uma dubidade moral enfim eu acho que os demais personagens eu lembro pra você que tá nos vendo e que é um pouquinho mais velho eu lembro de Cavaleiros do Zodíaco é como quando ia ter uma missão e todos os demais personagens eles só iam caindo para que o Seiya de Pegasus chegasse pra lutar contra o chefão é nesse ponto que eu e o Marcel a gente diverge um pouco porque eu acho que nesse ponto até mais uma dessas cópias barra homenagens que o Fede Álvares faz nessa ideia de refilmagem é porque eu acho que tem uma ideologia muito parecida a Sigourney Weaver pra quem lembra de Alien o oitavo passageiro ela no início do filme ela é meio assim talianada ela é meio descartável até porque a equipe é muito grande à medida que todos vão morrendo ela vai desculpa o spoiler de um filme de 1979 mas à medida que todos vão morrendo ela vai ganhando uma importância e ela vai entendendo tipo assim cara ou eu tomo as rédeas da situação ou eu vou morrer e ela toma muito bem como disse o Marcelo a ponto de que depois dela porque ela é uma personagem feminina precursora de filmes de ação ela é uma mulher fodona isso é que a gente tem que dizer e ela vai tomando as rédeas e a gente vai gostando dela mais no início do filme a gente meio que ah tá tá ali a Sigourney Weaver e a gente vai gostando dela e eu acho que isso também acontece em Alan Holmes eu acho que no início do filme eu até assistindo ao filme eu assisti com o nosso chefe Robledo Milani e eu e a gente concordou nisso a gente foi assistindo e eu falei assim é a mesma menina de Priscila né ela tá ali a nada tá com aquela cara de olhinho triste não tá acontecendo nada ela é uma vítima tanto que em certo momento né uma das personagens também morre e ela pensa cara essa mulher essa menina não vai ter condições de levar o filme até o final e eu acho que na terceira parte ela toma conta do filme de uma maneira muito legal principalmente na parte onde ela pega a arma aquela metralhadora barra blaster é uma arma eletrônica né Marcelo podemos dizer isso e ela começa a matar todos os aliens eu achei legal a partir dali eu comecei a gostar dela e daí tem uma parte daí óbvio né o visual ajudou ela por algumas cargas d'água ela começa a tirar pedaços da roupa dela e ela começa a ficar semi-nua pra ficar semi-nua igual a Sigourney Weaver e daí quando ela perdeu aí o Robrando olhou pra mim e falou assim ficou muito Sigourney né e daí eu falei claro e daí ela sai quebrando tudo com pouca roupa igual a Sigourney Weaver e eu olhei assim claro depois ela bota a roupa de novo porque ela bota uma roupa espacial e no final do filme eu acho até bem catártico tá eu acho até que que não condiz com o início do filme e foi o que me fez gostar eu acho que o terceiro ato funciona dentro dessa ideia de terceiros atos de buraco de minhoca que a gente se acostumou tanto na última década que todos os filmes de ação fantasiosa ficção científica ficavam todos iguais eu acho que esse se diferenciou um pouco eu gostei disso e o que me fez gostar de Alan Holmes aqui não gostar assim nossa gostar mas um filme 6 barra 7 forçando muito então eu acho que ela deu conta assim no terceiro ato e eu acho que é até um dos melhores papéis daqueles penem até hoje Marcelo discordamos nesse ponto é discordamos nesse ponto mas tá tudo certo gente é assim mesmo que a vida é feita de discordâncias simpáticas e construtivas sempre importante a gente a gente pontuar isso agora uma coisa que eu acho interessante que o Fede é o Valeta agora eu sempre vou fazer Fede pra fazer alusão ele faz algumas alusões pontuais e é interessante a gente pensar nisso como também ele demonstra ali uma amplitude de consciência sobre a ficção científica lembrando que como o Victor falou no primeiro bloco ele começa no Panic Attack que é uma ficção científica de baixíssimo orçamento que ele fez e jogou na internet pra provar que ele poderia fazer que ele poderia dar conta com três jujuba dois saquinhos de leite e uma pipoca pra fazer uma coisa convincente de fato é muito interessante ele faz alusões muito pontuais a outra grande ficção científica que é o 2001 O Odisseia no Espaço porque quando o filme começa e a gente mostra esses astronautas resgatando o o o fóssil do xenomorpo se vocês perceberem as roupas dos astronautas são iguais as roupas dos astronautas que tocam no monolito no 2001 O Odisseia no Espaço inclusive a cena é muito parecida com os astronautas sendo despersonalizados nenhum aparece o rosto tudo muito escuro então ali ele já faz uma alusão a 2001 e em várias cenas a gente tem aquele gosto que é tipicamente kubrickiano pela imagem simétrica pelo personagem bem no centro da imagem as formas geométricas especialmente os losangos ah eu sou ruim porque aí eu faltei essas aulas alusões também demonstrando que esse é um diretor que tem noção de qual é a tradição ou quais são as tradições as quais ele está se reportando então eu acho muito interessante uma coisa assim o público Vitor tem respondido de maneira muito interessante ao filme depois de quatro semanas de Deadpool e Wolverine liderando as bilheterias nos Estados Unidos o Alan Holmes tomou a liderança a gente tem matéria feita lá pelo nosso editor-chefe Robledo Millen falando sobre as bilheterias da semana e o Alan Holmes estreia com quase 42 milhões vencendo a semana de estreia do Alan Covenant que foi com cerca de 36 milhões de dólares então assim talvez a gente não esteja diante de um filme que vai chegar perto do clube de um bilhão que é o novo paradigma de Hollywood mas pode ser um filme que inclusive comercialmente tenha um resultado legal ao ponto de garantir o que Hollywood quer que é novos filmes da saga Alien são mais continuações é engraçado esse sentimento que tu comentou né Marcelo agora a gente já chegando na reta final parece que o cineasta que é de fora de Hollywood parece que está sempre por se provar tu acabou de dizer várias vezes ele fez para mostrar que conseguia ele fez o curta e jogou para mostrar que ele podia fazer o cara já fez grandes filmes e ele parece que está sempre por se mostrar Alien Holmes parece até que a gente está falando que não gostou tanto do filme e eu gostei disso e é justamente isso é um filme que o Fede fez para mostrar que conseguia fazer e eu acho que ele conseguiu eu acho que conseguiu só que eu acho complicado esse tipo de coisa que estão fazendo agora visto o que está acontecendo com a Marvel e eu acho que também fica um sobreaviso para a própria saga Alien porque se continuar a fazer filmes esse até deu certo assim como Rogue One deu certo em Star Wars mas olha o que aconteceu agora em Star Wars está difícil para novos fãs entrarem nisso para que uma nova legião de fãs se crie porque tu vai ter que começar é um balaio gigantesco de filmes e séries agora vai ter uma série Alien ou seja quando que isso vai acontecer em que universo ele é antecessor ele é um sucessor como é que vai ser isso então ao mesmo tempo que é perigoso é legal a gente ter novos filmes mas é perigoso porque Alien por exemplo talvez seja o mais difícil acho que é até mais difícil que Star Wars de fazer essas conexões até porque a gente tem esse crossover com o Predador e exige que a gente faça matérias para que as pessoas consigam se situar no meio disso então independente de fazer dinheiro ou não eu acho que tem que ter um pouco de cautela porque está cada vez mais difícil de acompanhar essas franquias e é interessante né Victor tu falou uma coisa que é fundamental também dentro da percepção do filme do que o filme representa essa tendência hollywoodiana de fez um filme que fez sucesso ou uma saga que fez sucesso vamos também trabalhar multiplataforma vamos fazer uma série Duna vai ter série Harry Potter vai ter série O Senhor dos Anéis acabou de ter série Alien vai ter série então assim parece que virou meio que e quando vira uma obrigação talvez a gente tenha que atentar para a intenção foi meramente mercadológica ou tem ali uma vontade de fazer uma série que a ideia é do caralho né fazer uma série do Alien porque o universo Alien é infinito também eu posso pegar naves e rebocadores de todo o universo eu posso fazer por exemplo a gente pode fazer um filme a gente não porque a gente não tem dinheiro né mas se a gente tivesse a gente poderia produzir um filme do Alien que se passa na Terra enquanto o Alien né tá lá em cima tocando o terror e se o Alien chega no planeta Terra o que que tá acontecendo na Terra nesse momento em outras em outras colônias e tudo mais mas a gente vai ter que ficar atento né eu sei que nós aqui do Papo de Cinema estamos atentos então ao sinal de qualquer novidade sobre a saga Alien seja em série seja em filme nós estaremos lá para reportar pra você e vamos que vamos que daqui a pouco tem episódio novo que aqui o Papo de Cinema a gente não para né vamos que vamos estamos sempre aqui a Poços pra gente falar sobre as grandes estreias os festivais e também muito cinema brasileiro grande abraço a todos e até a próxima